Beleza, aquele abraço pra você, muito boa tarde, estamos começando aqui os nossos donos da bola diretamente do estúdio A. O nosso estúdio B, que é o dos donos da bola ali do outro lado, tá passando ali por uma pequena modificação, a gente volta pra ele na segunda-feira. E foi bacana esse bola, hein? Acompanhando aqui, nos batidores aqui, rapaz, o Kiko Neto, ele que é advogado e também cantor da nossa região, muito bom a afinação, muito bom realmente o repertório, né? Bom demais, isso aí numa festa, meu irmão, esse cara deve arrebentar, hein? Num casamento, numa festa, numa casa noturna assim, rapaz, pra fazer a galera dançar lambada mesmo e o bicho pegar, muito bom. Kiko Neto, é isso aí. Aquele abraço pra ele e toda a equipe, até as fãs dele, rapaz, as fãs vieram aqui pra recepção aqui da TV, as fãs, ele tem fãs, é o fã clube do Kiko Neto. É, rapaz, as fãs tão ali guardando ele, tiraram a camisa dele, arrancaram o short dele, tão tirando foto ali com ele, as fãs. A Sandrinha é a chefe do fã clube, é, do fã clube. Sandrinha, Sandrinha Araújo. Falou, meu irmão, aquele abraço. Vamos lá, começando o nosso programa, vamos dar bola nesta sexta-feira em clima de sexto, trazendo informações do futebol profissional paraense e também do esporte local, esporte amador. Começamos aqui com informações do Paissandu, né? O Paissandu precisa de apenas uma vitória nessas três rodadas que faltam aí pra confirmar a sua classificação, a próxima fase da terceira onda da Série C. Pega o Campinense, jogo é fora de casa amanhã às 19h, às últimas do Papão, vamos ver. A delegação bicolor desembarcou nesta quinta-feira em João Pessoa, na Paraíba, onde irá enfrentar o Campinense pela Série C. Partida muito importante para os bicolores, que estão a uma vitória de se classificar. Caso vença na próxima rodada, o pensamento se voltará completamente para a fase quadrangular, o que deve aumentar um pouco a pressão do elenco. Eu acho que a pressão sobre o Paissandu sempre vai ser grande, desde o início da Série C já é grande, porque a gente é um grande time, acho que é um dos favores da competição. Então, acho que a pressão é igual desde o início do campeonato e a gente vem lidando bem com isso. O técnico Márcio Fernandes terá dois retornos que poderão ser utilizados contra o Campinense neste sábado. Na lateral esquerda, Patrick Bray deverá retornar ao time titular, enquanto João Vieira no meio de campo. Ambos ficaram de fora do embate contra o Figueirense, por estarem suspensos. O lateral fala sobre o posicionamento do elenco até aqui. Eu acredito que, por a gente estar em segundo lugar, eu acho que não tem nada tão errado quanto as pessoas talvez enxerguem. Então, acho que a gente está sendo decisivo e a gente está em segundo lugar, isso é o mais importante. Uma boa sequência nos próximos jogos deixaria o papão embalado para a próxima fase. E os bicolores estão confiantes de que irão avançar na competição. Quanto mais pontos a gente fizer, mais a gente vai ter confiança de chegar no quadrangular, né? Mas assim, independente de ganhar os três jogos ou simplesmente ganhar dois, enfim. Acho que a gente está bem confiante e bem pronto para passar para o quadrangular e fazer um grande campeonato. Beleza, beleza, beleza. Vamos dando continuidade aqui nos nossos Donos da Bola, chegando com informações do Leão agora. Olha o Remo, pega o Ferroviário em casa. É só na segunda-feira esse jogo, às 8 horas da noite. Mas só que a situação do Remo já é um pouco complicada, né? O Paissandu. Se o Paissandu precisa de uma vitória nos três jogos que faltam, o Remo praticamente precisa de três vitórias nos três jogos que faltam para conseguir a classificação. Tem dois jogos para fazer em casa e na última rodada um jogo fora. Se vencer os dois que faz em casa na última rodada pode até se classificar com empate também, mas aí já é mais difícil. O certo mesmo seria três vitórias nessa sequência aí de três jogos que restam para conseguir a classificação para ir para a segunda fase da Série C, né? Vamos ver então as informações do Leão. Em busca da classificação, é o que está escrito ali no GC que o Dedo Nervoso colocou. Remo versus Ferroviário na segunda-feira, às 20 horas, no Baenão. O Anderson Uchoa, que foi destaque, foi desfalque na última partida, fala na reportagem da Paula Marrocos. Fim de semana chegando, mas os treinos do elenco azulino não param. Na segunda-feira o Leão terá um confronto importantíssimo pela frente. O Clube do Remo sabe que mesmo em casa o desafio será bem difícil. Não tem jogo fácil na Série C, tive uma prova disso contra o Alto, que era o Lanterna, a gente fomos lá e perdemos de 3 a 1. Então é um jogo onde a gente tem que estar ligado, concentrado o tempo todo. Como você citou, não vai ser um jogo fácil, até mesmo porque eles estão brigando para distanciar ali da zona e a gente está querendo entrar no G8. Então eu acredito aí que vai ser um jogo bem difícil, um jogo complicado. Para o Leão, o que interessa agora é a vitória. Anderson Uchoa destaca que entrar no G8 é necessário. O Ferroviário também vai buscar subir na tabela, por isso o grau de dificuldade da partida é elevado. Sabemos que não vai ser fácil, contra um time que está perto da zona e o outro que está brigando lá em cima também. Mas eu acho que é pensar primeiro no Ferroviário, como eu falei que não vai ser um jogo fácil. Fazer uma boa partida na segunda-feira e conseguir os 3 pontos. Em casa, o Clube do Remo vai poder contar com o apoio da torcida e os atletas estão confiantes de que o Fenômeno Azul fará a sua parte. A gente sabe da força da nossa torcida, né? O time que vem aqui dentro da nossa casa, você sente que o time sente, entendeu? O apoio do nosso torcedor, o torcedor nos incentivando. Então mais uma vez aí eu conto com a presença da torcida, para poder estar nos apoiando aí, nos ajudando no jogo todo, que nesse momento a gente precisa muito deles. Beleza, Anderson, show aí. Jogador importantíssimo do Clube do Remo. Deixa eu mandar um abraço especial aqui para a galera da segundinha. Amanhã tem a final da segundinha do Altamirense. Não é a segundinha do Campeonato Paraíse, não, viu? É a segundinha do Altamirense. O Náutico de Brasil Novo enfrentando o Palmeiras do bairro São Francisco amanhã no Estádio Bandeirão, às 16 horas. Valendo o título da segunda divisão do Campeonato Altamirense. As duas equipes já estão na primeira divisão. Com a vaga na final, já conseguiram acesso para a primeira divisão. Beleza? Vamos dando continuidade aqui. Agora é hora do recadinho da MOV. Top MOV, internet de qualidade. Na sua casa ou empresa, para você estudar, trabalhar, jogar online, assistir filmes e séries. Tudo com a melhor internet da região. Top MOV, promoção especial para você. Roda aí. Para você que quer voltar a ser cliente top, essa é a sua chance. Nós estamos com instalação e Wi-Fi totalmente grátis. Com planos a partir de R$ 97,00. E a primeira mensalidade, você só começa a pagar com 60 dias. Saia dessa ultra dor de cabeça que você tem. E volte a ser top. Beleza, é isso aí. Vamos voltar a ser top. Entre em contato aí com a MOV Top Net. Na verdade, a antiga Top Net só mudou o nome para MOV, tá bom? Planos a partir de R$ 97,00 mensais. Melhor plano que você pode imaginar. Tá ok? Olha, vamos aqui com informações agora do nosso... Não, daqui a pouco a imagem aqui, né? Agora é a informação que circulou aí de que o estádio Mangueirão está passando por reforma, né? Em breve vai ser reinaugurado. E aí estava circulando uma informação de que o jogo de reinauguração seria um jogo do Flamengo pela Série A do Campeonato Brasileiro. E aí teve um monte de gente já... Inclusive aqui é o Tamir, o pessoal perguntando se era verdade, já querendo articular aí, deixar programada uma viagem para Belém, para quem sabe assistir o Flamengo lá. Mas só que é tudo fake news. O presidente da Federação Paraense esclareceu toda essa situação. Não tem nada disso aí de jogo do Flamengo lá na reinauguração do Mangueirão. Vamos ouvir aí o Ricardo Gruquipô, presidente da Federação Paraense de Futebol. E aí, pessoal, passando para esclarecer a respeito de uma notícia que circula nas redes sociais, dando conta de que o Mangueirão será reinaugurado com o jogo do Flamengo pela Série A do Campeonato Brasileiro. Essa notícia é totalmente improcedente. O que existe, na verdade, é um acordo entre a Federação Paraense de Futebol, o Governo do Estado e os clubes Paissangu e Remo, perfeito para que o Mangueirão seja reinaugurado na segunda etapa da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol, onde se espera que esteja Paissangu e Remo. Inclusive, há um desejo, tanto do governo como da Federação, de que esses clubes possam chegar, inclusive, nas finais desse campeonato, para que o Mangueirão seja palco dessa grande final. Quero até, inclusive, registrar que existe um esforço muito grande do governador para acelerar as obras e que elas estejam realmente aptas para receber Paissangu e Remo na segunda etapa da Série C. Portanto, a notícia que circula é totalmente improcedente e não tem qualquer fundamento. Beleza, beleza. Está, então, esclarecendo a questão da fake news, né? Olha só, vamos aqui com informações do nosso futebol mais regional aqui. Essa imagem que está aparecendo aqui, enche a tela, é do Gavião KKTG Sub-20, que estava disputando aí o Campeonato Paraense da categoria Sub-20. Nessa imagem, a gente pode ver dois jogadores de Altamira, o Pedrinho, né? Está com esse traço azul embaixo e o Roniel. O Pedrinho meia, camisa 10, e o Roniel está com um traço azul em cima da cabeça dele ali, né? E aqui, na ponta esquerda da imagem, o técnico é o Emerson Fitt, altamirense, que estava lá no comando do Gavião KKTG, categoria Sub-20. O Gavião KKTG, que está na segunda divisão do Campeonato Paraense, né? Está na segunda divisão do Campeonato Paraense, inclusive, no mesmo grupo do Altamira. Está no mesmo grupo do Altamira. A informação que a gente tem... Não, deixa a imagem lá, a outra lá. A informação que a gente tem é que o Emerson Fitt vai continuar para comandar o time na comissão técnica do Gavião, no time principal, né? No time do Gavião KKTG, que vai disputar a segundinha. Conta o seguinte, um fato inusitado é que o Gavião KKTG será o primeiro adversário do Altamira, na segundinha, né? Então, os times já estão bem adiantados, alguns poucos times estão como o Altamira, que ainda não tem, assim, o elenco formado, treinando e tal. O São Francisco já está bem adiantado, o São Raimundo, o Gavião também, né? O Altamira está no grupo D, juntamente com o Atlético Paraense, Carajás, Gavião, Parauapebas e Esporte Real. A estreia, a primeira rodada, está marcada para o domingo, dia 11 de nove de 2022. Está faltando um pouco mais de 30 dias, então. 11 de nove de 2022, aqui no Estádio Bandeirão, Altamira recebendo o Gavião KKTG. A curiosidade é que o Emerson Fitch Altamirense vai vir comandando o Gavião KTG contra o time da sua cidade, né? São os fatos que o futebol proporciona, né? E ele está interessado em levar tanto o Pedrinho quanto o Roniel para lá. Só que eles estão treinando aqui, se preparando, a tendência é que vão jogar pelo Altamira, né? Que vão jogar pelo Altamira, mas é possível que eles vão para lá. Mas não, acho que eles vão ficar aqui mesmo pelo Altamira, né? Um grupo difícil esse do Altamira. E pegando já esse time já conhecidíssimo, né? Que é o time indígena do Gavião KKTG. Altamira, Atlético Paraense, Carajás, Gavião, Paropebas e Esporte Real. São seis equipes aí no grupo D. O Altamira faz dois jogos em casa e depois mais três jogos fora, tá? Faz dois jogos em casa e depois mais três jogos fora. Isso para diminuir um pouco os gastos. Na tabela, tá? Fazer o primeiro jogo em casa, o segundo jogo fora, depois volta faz em casa, e depois faz dois fora. Mas o Dilso, presidente do Altamira, vai entrar em contato com a federação para fazer os dois primeiros jogos em casa logo. E aí depois prepara uma logística para fazer os três jogos fora e aí fica mais barato a logística do Altamira. Mas tá aí, esse é o Gavião KKTG Sub-20. Não é o da segundinha, não. Esse aqui é o Sub-20. Alguns jogadores vão ficar para o time da segundinha. Mas, claro, vai ter muitos outros reforços, né? E o Emerson Fitt aí entrando de cabeça na carreira de técnico. Já comandou o time do Gavião no Sub-20. A informação que eu... Ainda não tem a informação se ele tem o curso. Porque para comandar o time na categoria principal tem que ter o curso da CBF, de técnico. Se ele vai fazer nesses próximos dias, né? Lá no Rio de Janeiro e tal. para conseguir o certificado, não sei. Ou não sei se já tem. Não tem essa informação ainda. Mas a informação que eu tenho é que ele vai estar na comissão do Gavião para o time principal. Então vai chegar aqui o Emerson Fitt para comandar o time contra o Altamira. Que coisa, hein? Antes de finalizar o programa, vamos aqui com as partidas, os jogos do Igarapé-Altamira, o Campeonato de Futebol Societe Veterano 2022 que vai para a sua sexta rodada nesse domingo. No domingo, dia 31 agora, hein? Sindimoto enfrenta o Castanheira às oito horas da noite, da noite já, às oito horas da manhã. Depois tem Real Pinga versus Nós Travamos. E na sequência, Saizal versus São Mateus. São os três jogos de domingo na quarta edição do Campeonato do Igarapé-Altamira. Deixa eu mandar um abraço especial aqui para o Dani Cassambeira e sua esposa, os dois que estão ligadaços conosco aí na programação da Band. Já estavam aqui acompanhando o Bora-Altamira, a programação aí com o Kiko Neto cantando e arrasando aí com as melhores músicas. E agora está acompanhando a gente aqui nos Donos da Bola. Eu sempre esqueço o nome da esposa do Dani Cassambeiro. Eles estão mandando mensagem aqui. Inclusive, mandaram a foto minha aqui. Mandaram a foto minha aqui. me assistindo. Vocês têm que mandar a foto de vocês assim, rapaz. Assistindo, não é minha não. Aí, um abraço aí para toda essa turma maravilhosa, tá? Um abraço aí também para o Grupo Os Donos da Bola, a resenha rola solta. A gente vai ficando por aqui. Agradecendo demais a sua audiência. O programa foi gravado, está sendo gravado. O Dedo Nervoso vai já soltar no YouTube. Não teve live, mas o programa gravado vai já para o YouTube. Se você perdeu alguma coisa, quer ver de novo a matéria do Remo, do Paissão, as informações que eu falei aqui, comentário, vai lá no YouTube que o programa está na íntegra lá para você. Também muita resenha no Facebook e no Instagram. Arroba Os Donos da Bola, tá? É a Eli, a Elisângela e o Dani Cassambeiro. Beleza. Aquele abraço. Ótimo final de semana. Até segunda. Tchau! Os Donos da Bola. Oferecimento. Primavera Supermercados. Sempre com você. Max Saúde. Credibilidade em diagnóstico. Move provedor de internet. E nesse movimento. E remodelar. Tudo para a sua construção. A loja Remodelar está com tudo em promoção. Mas tudo mesmo. Tudo o que você precisa para construir ou reformar. Você encontra aqui. Telhas, cimentos, tintas, portas, janelas, tanques, pias, ferramentas.